Aleluia, canta comigo, adoremos a Ele Te amamos Espírito Santo Tem uma palavra de adoração na tua boca? Dá pra Ele aí Bendito seja o teu nome Senhor Jó, como pode ainda adorar E se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Deixa eu te ouvir, vai Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens Isso Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Oh, glória Oh, Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens E agora? O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu fico aqui pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar E Deus me deu Deus tomou Bendito seja A Ele a glória A Ele a honra E o que? Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa Os nossos adversários Mas o laço se quebrou E você escapou Oh, aleluia Te amamos, Jesus Oh, Jó Como pode ainda adorar E se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Pelo que Ele faz Isso Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Oh, Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Isso Eu adoro pelo que Ele é O que você faz? O que você faz? Levanta a tua mão Ixi Simplesmente adorar Eu vou adorar E Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Oh, a Ele a glória A Ele a honra E o louvor Oh, a Ele Oh, a Ele a glória 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 Aleluia A Ele é a glória A Ele seja adorado A Ele é a glória A Ele é a glória Pra sempre, amém Que Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome Esse nome dá sobre todo o nome A Ele é a glória 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 A Ele é a glória